Fala galera, sejam meninos a mais um Fala Aí Carlos Onde vocês podem saber curiosidades sobre mim e mandar muitas perguntas para eu responder E sim, eu tenho braços Vocês podem ver que eu não estou num cenário normal dos outros episódios Talvez porque a realidade queira eu aqui As realidades estão coetindo O que você faz no dia a dia? Eu faço o básico é, eu como, jogo e durmo E você não estuda não Carlos? É lógico que não Estudar é para humanos Você acha o Peixoto lindo? É claro mano, o Peixoto é perfeição, não tem como não amar esse bicho Queria conhecer as outras versões de Carlos, Carlos Eu também queria conhecer mais, não sei se isso é Olá, meu nome é Carlos, eu faço vídeo de líquidos Podem mandar suas perguntas para mim que eu respondo O que você não gosta no My Sick Monsters? Eu não gosto dos monstros, eu acho que deveriam remover eles para colocar um suquinho de laranja que é mais saudável Você odeia furries? Eu odeio Porque logo eu, Carlos, iria odiar furries Eu sou um glitch trap de gravata, então claramente eu sou um furry Então não, eu não odeio furries Qual sua cor favorita? Eu percebi que gostava de amarelo desde uma aula de artes que eu tive Pois naquela aula falaram que amarelo é uma cor muito viva E quando você olha para ela, você se sente feliz Por isso eu percebi que amarelo Carlos, se todas as ruffles acabassem, o que você faria? Eu teria que começar a comprar fofura Pois é o único chagadinho que eu gosto depois de ruffles Por que o canal Carlos Brown Stars não faz mais vídeos? Oi, eu sou o Carlos do Brown Stars E eu não faço mais vídeos no meu próprio canal Pois o Carlos me chamou para fazer vídeo no canal dele Pois lá o público é maior E ele falou que não queria me ver sozinho naquele canal Brown Stars? Que que é isso? Carlos, se você me chamar de feio, eu vou puxar seu pé de noite Que? Pera, tem uma versão da Suza que é rara Mas para ter uma versão dela rara, ela tem que estar no MyC e Monsters normal Deve ser fan-made, com certeza Qual o melhor monstro épico, na sua opinião? Bem, como só lançou o Cabeçador e o Sábado Pelo do Épico agora em setembro Eu acredito que o Cabeçador Épico é o meu épico favorito O meu épico favorito é o Phantom e o épico Ai, ele é tão infernal Demais! Vai fazer cópia de Tank Man, Carlos? Pois a Week 7 chegou no Friday Night Eu não preciso fazer, pois eu já fiz Você não vai roubar minha namorada, Suza Rara Nem vem Espera, então você é do Friday Night Funk? Não, eu sou do Amogos Essa troca de realidade está acabando comigo Como você fez para completar as ilhas Muita dedicação para pegar os épicos e... Todas as realidades do Carlos não sobreviveram Isso é triste Essa bola branca aqui É tudo o que o canal ganhou em todo esse tempo Os inscritos, as visualizações, os likes, os deslikes Tudo está aqui, nessa bola branca Mas, ela precisa de um hospedeiro para sobreviver Ou seja, nenhum Carlos Fim do canal Eu sinto muito Mas, tudo tem seu fim Sai de mim, sua bola branca! Não, 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 não O que que aconteceu? O canal te escolheu Não, agora eu tenho uma cabeça de gato ao conco E eu tenho uma voz igual a sua Cuida bem do canal, tá? Me chamou o senhor Sim, cabeça voadora Eu quero que você seja o Carlos da vida real Compre um computador E traz conteúdos mais divertidos, ok? Melhore o canal Sim, senhor Eu serei um ótimo Carlos Ótimo Estamos apenas começando E aí E aí